MÚSICA 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 Você fala que você é 0-1-1, você se fuda, eu sou 0-27 Você é tentação ou arrumado É tipo um chocolate de um de cedo Você tem dois dois e vai sair machucado Então eu chego e falo, sabe? Isso daqui que é perigo Sabe por que que eu morro em 37 Se não te enxergar bem de matar dois amigos? Ele falou que era um drink Por isso agora que a rima é rara Sabe no que que você lembra o drink Vai dar uma volta de ser maluco no outro cara Calma, calma, calma Esse cara é muito fraco Você é gordão na gada na minha mão Vai caber na sua mão Mas será que o espaço aí tem? Ele realmente tem contexto de uma dúvida Se não perdem depois de outra mão se tem Ele tem mais bem, mas eu me sinto tão bem Enquanto você não entende ou falta até o que eu te convém Você acha que você é o 0-1-1 Por isso agora você tá pangando Esse daqui é o 0-1-1 O MC mais gordo dos 500 O MC mais gordo dos 500 Por isso eu falo lembrou de coisas que eu venho É pra na bala, tá na minha mão Esse daqui é o que eu parto bem Que bom, eu tenho um lembrado pra tudo Tá bem, eu lembro dos dois É que eu vejo que vocês estão lá Estão lá chegando o limitado Como um beijão com o amor Eu queria aliado, tá caindo se bosta Cê não entende, eu faço um caminho Só que agora cê tomando o clima Ou seja, cê tá batalhando sozinho Será que você entendeu? O princípio não é ruim Te carregar até a final Olha que cê é o juizão, eu vou vizinho Não entende por que eu não fechando ele Se bosta rima é inferta Não entende por que eu tava xingando ele Só de boca aberta Por isso que você entende? A rima agora é lenta Chama mais dois amigos que aí vocês viram um quarteto pateta Música 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 Jura, dois, três, dois, um! Antes, depois... Quando gerar de ver o mesmo patamar! Vai matar! Ou vai morrer! Vai morrer! Ou vai matar! E Deus nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar! Ou vai morrer! Ou vai morrer! Vai morrer! Ou vai matar! Virem catar. Ou oi! É a cinza de caralho! É a cinza de caralho! É a cinza de caralho! ô bom! Ô, pô, pô não! Olha pra mim que eu vou te assassinar Se ele tem que quer destreza Na batalha o B13 tá magrinho, mas o Xera Janta vai ser boa, curta uma milanesa Então fica tranquilo, por isso tá fangando Olha aqui o doente, toca o gordão e a milanesa E do lado ele tem o olho branco Como ele fala que ele tem o olho branco? Aí eu não entendi esse mano Acho que o meu ele tá desbancando Esse cara sabe que é por isso, esse motivo que agora não faltaram Ele tá com tudo igual o rolo brinca, caralho A gatinha perdeu água pra caralho Uau, 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 uau! Você acabou achando um jacaré Você não tá me entendendo Então por favor, vocês quita o meu nome Você falou que você vai comer o banquete no cordão Se eu for comer esse banquete, eu vou passar a fome Se eu for comer esse banquete, eu vou passar a fome Se ele entende, sabe que eu vou te explicar A minha garrafinha, aí cordão É pra onde eu vou te mandar Vou mandar pra casa do caralho E se você não estiver gostando Não mais quem é ela e vai pra São Paulo Eu não conheço essa minha É que você falou, por isso que é melhor eu transceder É melhor você entender Eu peguei uma garrafa vazia que me gostei Ele fala de pia Ele fala de pia, eu boto a vilone Eu entendi porque ele é pia Você tá querendo roubar meu iPhone Ele não vai querer roubar o seu iPhone Sabe muito bem que eu atrope o pedrinho Eu me lembro que na final A previação ele vai juntar cuja dele Vai comprar o meu fim Você sabe disso? O que eu trago é meu jeito É um equilíbrio do meu rapalé Que era você que virou minha lacoste Fogue! Fogue! Fogue de uma hora do que você não vale Fogue o que eu tente Pegar você e só tem uma voz Fogue de um equilíbrio Eu soube também Vocês já não me entenderam? Não! É por isso que eu rimo aqui fora Ai! O que é madeira da pia Mas é que no norte eu levo a glória Uou! Aeeeeeeeeee Faz barulho pra batalha! Uou! Isso é batalha! Uou! Aee! Agora que vocês fizeram barulho pra batalha Bate palmas pra batalha rapaziada Essa batalha foi foda pra caralho É isso Aeee! Toa todo o respeito Jurados, o problema é de vocês. Chamei vocês pra vocês tomarem... Aí, no 3 vocês falam quem jogou a garrafa. Aí, aí, juradozinho. 3, 2, 1. Esse jogador é o primeiro campeão da batalha. Bate palma aí, rapaziada. Bate palma aí, que é o meu caralho. Bate palma.